Sou o António Cabral, diretor-geral da empresa PowerUp ICT e também sou responsável técnico. A PowerUp ICT é uma empresa que é TIS, portanto uma empresa de tecnologias de informação e comunicação eletrónica e tem no seu portfólio o desenho, a coordenação e a implementação de sistemas de infraestrutura, sistemas de informação, bem como também tem no seu portfólio o desenho, a coordenação e a implementação de sistemas no âmbito, vamos falar, da internet das coisas. A PowerUp, dentro do que mencionei, do portfólio relacionado com a internet das coisas, decidiu que, digamos, seria essa a sua maior aproximação ao mercado, portanto o seu maior foco de investimento. No âmbito da internet das coisas, em que basicamente falamos de dispositivos, dispositivos conectados à internet, vários dispositivos conectados à internet e que recolhem dados. Existem várias companhias, existem muitas soluções no âmbito da internet das coisas, embora eu continuo, e nós continuamos a pensar, que o mercado é tão grande e a evolução vai ser tão grande nos próximos tempos, já o é hoje, que a aplicabilidade das coisas chamadas da internet das coisas será muito grande. Eu diria que há espaço para todos. Onde é que nós nos focamos mais? Depois de fazermos uma introspectiva dentro de casa, das nossas competências e também do mercado. Portanto, nós fazemos o que os outros também fazem, que é interligamos dispositivos, fazemos a gestão desses mesmos dispositivos e dos dados recolhidos por esses dispositivos em plataformas de gestão centralizada. Sim, aí não diria que somos mais um player, mas diria que não os diferenciaremos muito. Onde nós estamos a diferenciar é em algumas especificidades dessa sensorização desses dispositivos. E o nosso foco foi juntar uma competência na parte de sensorização, que é a parte do chamado Computer Vision, a sensorização de vídeo. E também juntarmos a essa, digamos, a essa expertise especial, em que existem algumas empresas que trabalham, obviamente, mas não existem tantas como isso. Juntarmos também a essa especialização aquilo que nós achamos alguns nichos de mercado específicos. Uma abordagem a nichos específicos de mercado. Sabendo nós, e considero de nós, que existe muita e muita coisa para a qual, entre as metas, coisas, os dados e o que se pode fazer com os dados, poderão gerar negócio nos próximos anos a muitas e muitas empresas. Muitas e muitas empresas. Eu diria que, dentro dos dados que é o potencial de mercado e de valor nos próximos anos, e dado por consultoras como a Gardner, entre outras, eu, na minha opinião, acho que neste momento nem se consegue ter bem uma noção da dimensão desse mercado. Há ideias de aplicabilidade, daqui que nós chamamos de internet das coisas, ligação de dispositivos, a sensorização e a análise dos dados. Portanto, dentro do portfólio da internet das coisas, que, como eu disse anteriormente, passou a ser, em termos estratégicos, de negócio da nossa empresa, o maior foco, nós abordámos dois setores, por razões várias, mas abordámos dois setores. O setor da Silver Economy, o setor social ligado a serviços que nós chamamos de Senior Care Services, que é, da área da Sister Living, uma aposta que nós estamos a ter. Temos já um protótipo a ser desenvolvido, neste momento, praticamente, já não é protótipo, já é uma demo, com um potencial cliente, onde nós estamos a fazer, portanto, essa demo, mas com inputs de outros potenciais clientes e com uma estratégia que nós já definimos, quer para Portugal, quer para a Europa, sobretudo a Europa dos países do Norte da Europa, que, digamos, dentro destas, dentro das apetências do assisted living, da vida assistida, para o tempo de Senior, ou com dificuldades de locomoção, são, têm mais apetência para essa área. Portanto, digamos que a solução que nós estamos a desenvolver, e, mais uma vez, com bastante foco naquilo que eu falei da sensorização de vídeo, analíticas de vídeo, está já em marcha para a área da System Living. É uma aposta bastante grande, uma aposta que a nossa empresa considerou que, se tiver bastante potencial, poderá dar um spin-off específico para a área da saúde, da área da assistência domiciliaria e formal e informal, e para a análise comportamental deste tipo de utentes, utentes de Senior. Essa é uma parte, é uma parte que está quase a sair do forno, como costumo dizer, mas temos outra, até porque estamos posicionados a power-up também numa área agrícola, em Portugal é muito importante, a região do Alqueva, e também uma oposta, digamos, soluções para a agricultura. Está um bocadinho mais atrasado, mas já está a desenrolar também uma solução aplicável para a agricultura, juntando àquilo que já existe, como eu disse anteriormente, já existem soluções de sensorização para o mercado, também já existia, também, para a assistência domiciliária, mas nós trazemos uma coisa diferente, e a coisa diferente também para a agricultura é a mesma coisa também, que é o uso da sensorização de vídeo, das analíticas de vídeo, e o que podemos fazer com os dados recolhidos, para, um dia mais tarde, traçarmos modelos preditivos, também para a área agrícola. Essas soluções de área agrícola vão ser apresentadas ainda este ano, com o piloto tanto correr no Alentejo, em Beja, na Feira Agro-Global, em Setembro. Portanto, duas áreas bem determinadas, uma na Segunda Economy, assistência social e comportamental, outra na área agrícola. Estas são as nossas apostas, para já, na área da IoT. Em relação à nossa estratégia interna, portanto, definida pela empresa, em relação ao posicionamento que nós temos na internet das coisas, como eu referi anteriormente, os nossos portfólios definidos até agora, quer na área da assisted living, que é na área agrícola, tem uma primeira aproximação, como eu tinha referido, na recolha de dados, neste caso, fazendo uso de sensorização, obviamente, mas com um foco bastante especial na sensoriação de vídeo, lançamento de este vídeo e o seu tratamento. A nossa estratégia da IoT começa por essa parte. Essa, digamos que, para nós, é a parte básica e a entrada do mercado. Mas, estamos atentos àquilo que será e é já as tendências do futuro e, portanto, que não se vão ficar apenas só com os dispositivos. Digamos que, na minha empresa, na nossa empresa, não será o foco principal, a parte da hardware aos dispositivos. Portanto, a gente usa os existentes, ligamos os existentes e repenhemos os dados com esses mesmos dispositivos. Onde nós nos queremos diferenciar no futuro, e aí é a nossa estratégia em termos da IoT, é o que é que fazemos com os dados. E, portanto, nós vamos apostar na qualidade desses dados. Portanto, na fiabilidade desses dados. E, depois, com esses dados, a e-power-up quer trabalhar esses dados no âmbito daquilo que é uma tendência de futuro, que é uma mais tendência, não é só tendência, é inevitável, que a inteligência em cima do tratamento desses dados, por algoritmia em cima desses dados e, conjuntamente com entidades ou empresas que saibam exatamente o que podem extrair em benefício de utilizador final, ou de associação final, ou de área de negócio final, tanto na área da assistência domiciliária ou system living, quer na parte da agrícola, vamos usar essas competências que nós não temos, do setor, para traçarmos modelos produtivos. Portanto, nós, sim, queremos abraçar a inteligência artificial, porque achamos que, não achamos, enfim, é o futuro, é um futuro ainda, eu não diria desconhecido, já não é muito desconhecido por sinais que temos, mas é, de facto, por aí que se caminha. E, portanto, é o que fazer com os dados que recolhemos. Portanto, em termos da IoT, já houve um posicionamento, não só da minha empresa, mas, enfim, de várias empresas, na parte, digamos, dos dispositivos, isso já é uma realidade, já foi uma realidade, e depois a correta dos dados desses dispositivos. Ok, tudo bem. Agora já estamos no next step, que é aperfeiçoar esses dispositivos existentes para as várias áreas, em termos de sensorização, e aperfeiçoar também a fiabilidade, a que é dos dados. A qualidade dos dados. Existem muitos dados, portanto, existem, estão disponíveis para estais eventos e que se chama de Big Data, e agora fazer o que fazer com eles. Portanto, já chegámos aqui, já estamos aqui, o que fazer com eles? A maior parte das empresas, neste momento, descartam esses dados, até pela qualidade deles. E, portanto, agora estamos no next step, que é apostar na qualidade desses mesmos dados, nos dispositivos que promovam essa mesma qualidade, e o que fazer com eles? O que fazer com eles é traçar esses mesmos algoritmos, é ir buscar a informação que se necessita para as áreas necessárias. Aí, obviamente, vamos ter que trabalhar na área, por exemplo, da assistência, se estabelecer em análise comportamental, com expertos na área. Eles é que nos vão dizer que tipo de dados é que precisam para nós podermos dar os tais modelos preditivos. sermos cada vez mais, a tecnologia ser cada vez mais um auxiliar a esses modelos preditivos. E, obviamente, dentro dos modelos preditivos, da aprendizagem, dos algoritmos de aprendizagem rápida, de inteligência artificial, bom, como devem calcular, todo o mundo de novos negócios, e novas áreas de intervenção se nos afigura, tanto na parte da análise comportamental da pessoa séria, que muito ainda há para fazer nesta área, em termos desses mesmos modelos preditivos, que é na parte agrícola, que já existe muitos dados, existe uma profusão de dados, mas que depois também ainda faltam traçar os tais modelos preditivos, ok? Que auxiliem, nesse caso, os agricultores na sua operação diária, e que possam prever o que é que pode ocorrer amanhã, com um grande grau de fiabilidade, obviamente. Nunca será 100%. O que é que pode ocorrer amanhã, o que é que pode ocorrer daqui a dois ou três dias, daqui a um ano, o que é que pode ser automatizado, o que é que pode ser automatizado, que, obviamente, vai ajudar em termos dos modelos de negócio, e empurrar, digamos, o homem e os humanos a fazer outras tarefas que não aquelas que são repetitivas. Atenção que isto são coisas que estão em cima da mesa, são desafios do futuro, envolvem novas profissões, novas abordagens, mas, digamos, a power-up, enfim, pensa dar o seu contributo na modulação, primeiro, dessa inteligência em cima dos dados, que, entretanto, são recolhidos, inteligência que vai, obviamente, influenciar linhas de negócio, e depois, obviamente, achando nós que é o caminho que está em cima da mesa e que vai dar, é um mercado enorme, volto a repetir aquilo que eu disse há bocado, não temos ainda a noção, acho que ninguém tem a noção do que é que está em cima da mesa, mas, pronto, como nós somos uma empresa, queremos mudar o mundo também, ajudar a mudar o mundo, não só este, como aquilo que a EDVAN, que é a exploração espacial e tudo o resto, que está inerente à nossa capacidade de expansão para outros mundos, também por razões económicas e não só de sobrevivência, portanto, é a nossa posição. E pronto, em nome da Power Up, para já, quero agradecer a oportunidade que tivemos, divulgar um bocadinho o que fizemos, mas, sobretudo, dar a possibilidade de divulgar o mundo e o que está em cima da mesa com a internet das coisas e o que possibilita. É o mundo em mudança. É o mundo que vai dar muitas coisas em termos de oportunidade de negócio, mas também é o mundo em mudança para aquilo que é as nossas vidas, as nossas vidas com estas realidades. Isto é o que ainda aí vai. Portanto, espero, pelo menos, ter transmitido alguma dessa informação, desse sentido, e por isso é que esta, digamos, esta pequena entrevista foi mais no âmbito da divulgação do mundo e das coisas, à volta da internet das coisas. Quero agradecer especialmente, então, a oportunidade de que nos deram, ao projeto europeu IoT for SMEs, na, digamos, entidade, como possibilitou esta entrevista, do Madam Park, e a Catarina Reis, que está aqui à minha frente. Muito obrigado, passem bem, sonhem e fabriquem o mundo. Muito obrigado.